Março é mês da mulher e a Assembleia de Deus em Belém realizou o maior congresso de mulheres do Brasil. Você assiste agora o Congresso Brasileiro 2023, Mulheres Avançando pela Fé. Legenda Adriana Zanotto 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 É tempo de se humilhar Buscar a face do Senhor Ouvi o grito da terra Que chorando está Pedindo por socorro Sedentos pela salvação Levanta, vai em busca dessas vidas Na escuridão Não há mais tempo pra deixar o tempo passar O tempo está afindando É tempo de semear Pois o relógio breve vai marcar Que o tempo terminou O dono da vinha vai chegar O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de frutos O dono da vinha vai chegar O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de frutos, o dono da vinda vai chegar Lança a semente, rega a semente, a tempo e fora de tempo O tempo é hoje, vamos trabalhar Lança a semente, rega a semente, a semente gera frutos Pois a palavra de Deus, vazia, não voltará Não há mais tempo pra deixar, o tempo passa O tempo está fundando, é tempo de semear Pois o relógio breve vai marcar E o tempo terminou, o dono da vinda vai chegar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de frutos, o dono da vinda vai chegar O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de frutos, o dono da vinda vai chegar Lança a semente, rega a semente, a tempo e fora de tempo O tempo é hoje, vamos trabalhar Lança a semente, rega a semente, a semente gera frutos Pois a palavra de Deus, não voltará O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de frutos, o dono da vinda vai chegar O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos para apresentar Estão vazias ou cheias de luz Quando ouvir o teu nome Jesus chama Jesus chama Jesus chama Jesus chama O que tu tens em tuas mãos para apresentar O que tu tens em tuas mãos É o que nós vamos ter Galatão Deus tem para você Galatão Todo o céu chegará Diante do nosso Deus Jesus então dirá Tem visto o Filho meu Você tem um chamado Foi alicerçado Para estar aqui Desafiando a dor Fazendo com a mão O que Deus tem da ti Jesus percebido Mas firmado em Cristo Para a obra fazer Os campos brancos estão Os campos brancos estão E vidas brotarão Através de você Galatão É o que nós vamos ter Galatão 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 Deus tem para você Galatão Deus tem para você Quando o céu chegar Diante do nosso Deus Diante do nosso Deus Jesus então dirá Tem vindo o Filho meu Eu sou forte e persistente Saudado Valente Deus contigo Ele está Sem filhos como você Você irá além Para a obra completar Portadas vêm e vão Mas o teu coração Estabilizado em paz Quando a colheita pintar Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Nós vamos o nosso Pai Vinte benditos de meu Pai Depois da batalha Me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha Me coroará Na cidade de Sião Galatão É o que nós vamos ter Galatão Deus tem para você Galatão Galatão Quando o céu chegar Galatão Diante do nosso Filho de todos Jesus então dirá Vem vindo o Filho meu Diante do nosso Filho de todos Jesus então dirá Vem vindo o Filho meu Amém 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 Oh glória a Deus Que alegria estar aqui E com o povo de Deus reunidas para comemorar o nosso Congresso Nacional Brasileiro das Mulheres. Glória a Deus, irmãs. A vitória do povo de Deus. E com muita alegria nós vamos ler a palavra do Senhor. E você que chegou aqui, você é bem-aventurado para ouvir a palavra do Senhor. Fique à vontade aqui, amém? Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar comigo aqui no telão. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu vou pedir para todas vocês lerem junto comigo, amém? Vou contar até três. Muita alegria, irmãs. Vamos lá. Um, dois, três, vamos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Você chegou aqui para receber essa fé que vem do coração de Deus. Fique ligado agora porque o Senhor vai falar cada vez mais com você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nessa noite fazer um clamor. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, aleluia, quando nós clamamos, Ele tem resposta para perdoar e para assarar a nossa terra. Então, nessa noite, nós iremos clamar pelos países que estão em guerra. Iremos clamar pelo nosso Brasil. Iremos clamar pelo Belgaço. Iremos clamar pela nossa igreja que está avançando pela fé. Vai completar 112 anos. Aleluia. Então, vamos entrar na presença do Senhor nesta noite. Senhor Deus, Pai de toda glória. Senhor dos exércitos, nesta noite, Senhor, a Tua igreja que está aqui reunida. Clama, Senhor, pela paz da Rússia. Clama, Senhor, pela paz da Ucrânia. Clama, Senhor amado, nesta noite. Pela paz, Senhor amado, do nosso querido Brasil. Clama, Senhor amado, pela nossa nação. Que toda corrupção suricântara e a uriandara e a caia por terra. Senhor nesta noite. Senhor amado, que o nosso Brasil seja o Senhor curado. Seja assarado. Senhor amado, por Ti. Pai amado, nós te apresentamos, Senhor, a cidade de Belgaço. Senhor esta cidade. Senhor amado, que a Tua palavra tem chegado. Senhor, e o poder das trevas tem sido abatido e retirada. Oh, juriandara e a gloricantara e a Senhor nesta noite. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa cidade de Belém do Pará. Te apresentamos, Senhor amado, cada bairro, Senhor, da nossa cidade. Cada igreja, Senhor amado. Cada um, Senhor amado, que te serve neste lugar. Senhor, que toda violência contra a criança. Que toda violência contra o endosso. Que toda violência, Senhor, nesta noite, Senhor, bata e retirada. Em nome de Jesus, que haja cura para a nossa cidade. Que haja cura, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Porque este ano de 2023. Tu tens preparado, Senhor, uma igreja. Que cada dia avança pela fé. Cada dia avança, Senhor amado. Contra a potestade. Contra, Senhor amado, os poderes, Senhor. Do nosso adversário. Uma igreja que não para. Uma igreja, Senhor amado. Que nasceu no Teu coração, Senhor. E vamos completar 112 anos de vitória. 112 anos, Senhor, que nós fazemos parte desta história. E cremos, Senhor, no Teu milagre. Cremos, Senhor, no Teu agir. Pai, sobre esta igreja. Pai, que tem transformado a cidade de Belém do Pará. Obrigada, Senhor, nesta noite. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Quem assim crê, diga a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. 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 Todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, que a sua fé está em Cristo Jesus. Aleluia. 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 Olha. Pela fé, posso clamar. Pela fé, posso enxergar. Pela fé posso tocar Pela fé, pela fé Não há praia que ficarão perto de mim Estou firmado em que nunca sempre venho a nos vivir Pela fé, pela fé Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé, pela fé Não há praia que ficarão perto de mim Eu sou firmado em que sou pra sempre Pela fé, pela fé Não há praia que ficarão perto de mim Não há praia que ficarão perto de mim Não há praia que ficarão perto de mim Pela fé Pela fé Pela fé Não há praia que ficarão perto de mim Pela fé Pela fé Pela fé Cante de mim Eu sou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz feliz Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Aleluia! Vamos juntos louvar 467 Aleluia! Vamos baixar confiando em Jesus Amém 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 O Senhor é, com as ondas lutar, Seu amor a Deus me quer, eu verá. Só cantar no mar, só com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. E então verás, recordando se faz, Pois com Ele ser o serás. Tudo pede, mas fé, Ele ouve ao ver, Mesmo sempre o entrito vazão. Quando a mão de poder do Teu ego tirar, Sobre as ondas lutar, Seu amor a Deus me quer, eu verá. Só cantar no mar, só com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. E então verás, recordando se faz, Pois com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. E então verás, recordando se faz, Pois com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. Só com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. Só com o dedo das mãos, E pra ver a fé em Jesus. 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 Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a fé em Jesus. Deus abençoe a fé em Jesus. Amém. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai, que amigo és, e a bondade te dê. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai, que amigo és, e a bondade te dê. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai, Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai, que amigo és, e a bondade te dê. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Deus, te報ig name,ztu Give me, treble na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Deu me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai. Que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me comporta, sei que és meu Pai, não me comporta,息 мне é meu Pai. Eu te abençoe ainda, eu te abençoe a Deus. Eu cantarei a vontade de Deus, eu cantarei a vontade de Deus, eu cantarei a vontade de Deus. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia, sejam bem-vindos a todos, nós queríamos apresentar nesta noite, todos os pastores de regiões que estão presentes nesta noite, nesse lindo congresso de mulheres. Eu pediria que você ficasse um pouquinho em pé, tá bom? Todos os pastores e pastoras de regiões, de templos, todas as Priscilas, todas as visitadoras, todas as intercessoras, todos os líderes de missões que estão hoje aqui, fazendo parte desse lindo congresso de mulheres. Eu queria que vocês, irmãs e irmãos, dessem uma salva de palmas a esses homens e mulheres, que são sempre um canal de bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês e também uma salva de palmas a nossa querida Boas Novas, que entre em nossos lares, levando a palavra de salvação, edificando e aliviando o fardo. Louvado seja o Senhor. Com mulheres, ele é um direcionamento para todas nós sobre o que a igreja e o que a missão tem para o ano de 2023. Todas as mulheres devem adquirir o seu manual, tá bom? Em especial aquelas que estão em cargo de liderança, seja nas células, seja nos corais, nos círculos de oração. Você já pode adquirir aqui no estande da Missão com Mulheres por uma oferta de R$ 10,00. E também nós queremos agradecer ao deputado Raimundo Santos, que viabilizou a impressão desse material. Aleluia! A pastora Estela foi tão rápida e eu ali... Irmãos, eu acho que vocês vão entendendo. Coloca a mídia de novo para mim, por favor, do manual. Há um manual da Missão com Mulheres, impresso, sendo lançado hoje. Está aqui na minha mão. Está à venda ali no estande por R$ 10,00. Está um espetáculo. Tem o manual, mas ele tem um encarte. Esse encarte está cheio de coisinhas que mulheres amam. Você vai botar o teu nome, do teu marido, do teu vô, da tua avó, da tua árvore genealógica, dos teus filhos com quem casaram, dos teus netos, do teu legado, tuas mães espirituais. Tem o nome de todos os nossos missionários por país com os contatos dele. Você que é líder de círculo de oração, cada templo precisa de um desse. Cada célula precisa de um desse. Cada mulher, cada regente. Você vai começar o ensaio, vamos orar pelos nossos missionários. Não, acabou isso. O nome está aqui. Escolha cada círculo de oração e interceda. Manda uma mensagem para aquele missionário. O contato está aqui. Irmãs, vocês estão captando? Quem está captando, diga amém. Então, não é assim uma coisa bonita. Não, é uma coisa necessária. Nós estávamos carentes. As nossas agendas estão todas aqui, do treinamento de pastores. Nós temos de pastoras. Nós temos aqui também um guia para cópia, manuscrita da Bíblia. Leitura da Bíblia. Está tudo aqui. Uma bênção. Eu vou pedir também que a mídia coloque na tela para mim as nossas redes sociais. Tira o teu celular do bolso, minha linda. Isso. O celular. Bora. Está com ele pronto? Levanta. Agora, você vai abrir a câmera e dirigir para aquele QR Code ali. Porque vai aparecer opções. Eu imagino que você já siga o Facebook, já está lá no Instagram. Mas o YouTube da Missão com Mulheres é recente. Inscreva-se. Nós temos que sair desse congresso com mais de mil mulheres. Não é, Manorata? Mas... Nós temos que sair desse bagunuldade. Não é, Manorata? Porque... É... Então, vou terminar uma pergunta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto